E vem que tem TV, TV a venda aqui, sim, é uma TV AOC, marca AOC, olha que maravilha de qualidade de imagem Olha aí, AOC, certo? 42 polegadas, certo? Vai estar o link na descrição desse vídeo para você chegar até essa maravilhosa TV E fica com ela, sim, é, e precinho, ó, ó o precinho, ó o precinho que cabe no seu bolso Sim, então vamos lá, vamos mostrar aqui mais alguma, vamos mostrar lá na parte traseira, sim, vamos lá Vamos lá, vamos na parte de trás da TV, mostrar aqui a parte traseira da TV, ó AOC, LCD, TV Ela está ligada aqui, sim, HDMI 1, HDMI 2, HDMI 3 Temos aqui também esses outros, essas outras portas aqui de entrada Aqui, ó, computador, VGA, áudio, componente, AV1, áudio, port Temos aqui na lateral dela, temos também mais entradas aqui, ó, temos USB, temos aqui que eu liguei um videogame Esse é AV, AV1, temos aqui, ó, fone de ouvido, vou sair de outra caixa auxiliada de áudio e vamos mostrar, vamos voltar aqui Na frente dela, ó, que maravilha de TV Bom, estão gostando? Vou pôr aqui, ó, vou mudar aqui agora para HDMI 1, HDMI 2, HDMI 3, componente, AV1 AV1, ó aí, está precisando de outra TV para pôr seu filho para brincar e ir no videogame, ó Já liguei esse videogame aqui Olha aí, ó, Tectoy Ah, é, esse videogame também vai ser vendido, hein Vou deixar o link na descrição, é para quem quiser comprar o videogame E com... é, isso aí, vai... o videogame é a parte, logicamente A venda é da TV e o videogame também vai ser vendido a parte, certo? É, é bom demais, hein? Bom, enfim, acho que eu vou encerrando por aqui Pedindo aí a colaboração de todos aí para dar um like E se inscrevam no canal, não custa nada, é grátis E sempre tem uns produtos desses aqui Muito bom, muito bom, muito bom, hein? Quem gostou, deixa aí seu comentário, like E vamos que vamos E eu responderia com o maior prazer Se tiver algum comentário aí, alguma pergunta nos comentários O que mais? Já pedi inscrição, já pedi comentário, já pedi like E é isso aí E voltando a dizer, o link está na descrição desse vídeo E chega lá Creio que vai para o Mercado Livre Para o Mercado Livre, talvez, que é super confiável lá Só que como é uma TV de correntes e duas polegadas Creio que será mais fácil retirada, hein? Retirada dessa TV, certo? Se quiserem retirar a TV Creio que aí, vindo retirar, posso até fazer o teste aqui para vocês na hora Estão me mostrando ela na hora É mais confiável do que às vezes mandar para o transporte Vai que no meio do caminho esse transporte aí joga a caixa Apesar de a gente fazer uma boa embalagem Mas vai que quebra isso aí Só o preju Bom, enfim, gente Vamos ficando por aqui Tchau, tchau a todos aí Um beijão no coração Tchau, 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 tchau E aí